Teve algumas pessoas que me perguntaram se realmente dá pra viver do iFood Lembrando que esse vídeo não é pra colocar moto na rua Porque até mesmo com o iFood já está liberando cadastro a rodo Por quê? É fim de ano O iFood quer tuchar moto na rua porque ele quer ter moto suficiente Pra alta demanda do iFood Então não vai ser esse vídeo que vai pôr motoqueiro na rua, né? Se o iFood quiser liberar contas pra pôr moto na rua, gente O iFood com certeza vai liberar independente do vídeo ou não, tá? Então eu respondendo a pergunta se realmente dá pra viver do iFood Hoje eu vou mostrar pra você quantos que mais ou menos um entregador do iFood ganha por mês Já deduzindo os gastos e quantos que sobra livre por mês Aí você deduz se realmente vale a pena ou não ser um entregador do iFood Já estou com a minha calculadora aqui na tela do computador E vou mostrar pra vocês quantos que eu faltaria aí bruto Lembrando que o ganho, gente, é bruto, tá? Aí depois nós vamos deduzir os gastos pra ver se realmente vale a pena ou não, beleza? Lembrando, galera, que eu posto vídeo aqui todos os santos dias Vídeo de motovlog relacionado a entregas de iFood para entregadores, beleza? Já deixou o likezão? Já clicou aí no raipar? Ó, vai lá no like, aí você vai lá na barrinha de comentários, rasta pro lado Clica aí em raipar, vai lá, raipa o vídeo que é de graça, beleza? E aí? Nós estamos no mês de novembro, eita! Bom, galera, então nós vamos fazer a somatória do mês de novembro, outubro, beleza? Beleza? Olha só, já estou aqui com o meu aplicativo do iFood para entregadores Vamos selecionar o mês de outubro, tá? Essa hoje é sexta-feira, ainda tem sábado e domingo, vou tentar fechar nos mil, tá? Vamos aqui selecionar o calendário Cadê calendário? Calendário O mês de outubro de 2024 Vamos selecionar do dia 1 ao dia 30 Eita! Bom, gente, vamos selecionar do dia 1 ao dia 31 de outubro E quanto será que deu? Eita! Bom, gente, só mesmo mês de outubro eu faturei R$3.730,00 Eita! Vamos deixar aqui esse R$3.730,00 Agora vamos deduzir combustível, óleo, internet celular, o MEI, mais o que que vamos deduzir? Acho que é só isso mesmo, tá? E vamos também deduzir mais ou menos a manutenção diária da moto Que eu separo todo dia um valor para a manutenção da moto, beleza? Então, vem comigo, vamos ver quanto que me sobra livre Desse valor que eu fiz no mês de outubro Lembrando, gente, que o meu ganho bruto, em média, é de R$4.000,00 por mês, tá? Fica nessa faixa entre R$3.500,00 a R$4.000,00, beleza? Então, vamos lá Bom, gente, vamos então aqui deduzir primeiro o combustível, tá? Eu trabalho de terça a domingo Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Eu trabalho seis dias por semana, tá bom? Olha, então vamos lá Seis Eu gasto em média, gente, R$25,00 de combustível Então, seis vezes vinte e cinco Eu gasto em média R$150,00 de combustível Uma vezes quatro, né? Que é quatro semanas E eu gasto em média R$600,00 por mês de combustível Pra fazer em média aqui, ó R$3.700,00, tá bom? Só o combustível Agora, vamos deduzir o óleo Ultimamente, eu estou colocando o óleo Yamalube, tá? Eu pago nele cerca de R$44,00 Eu rodo dois mil quilômetros Então, com um litro de óleo, eu rodo duas semanas, tá bom? Então, vamos lá R$44,00 a cada duas semanas Então, mais R$44,00 Mais R$44,00 Já deu R$688,00 Somente o combustível e o óleo que eu uso do motor, tá bom? Agora, vamos deduzir a média de manutenção que eu separo Que eu reservo Eu reservo todos os dias R$10,00 de manutenção da moto Ah, curioso, é pouco Gente, não é pouco Gente, porque a moto não quebra todo dia, tá? A minha moto foi pra revisão faz o quê? Uns 5, 6 meses Até hoje não deu problema Tá? Eu reservo todo mês R$300,00 pra manutenção, tá? Eu reservo todo mês, tá? Porque até mesmo, eu não troco o lono de freio todo mês A moto não quebra todo mês E por incrível que pareça Eu tô na EFU já há 3 anos O pneu até hoje não furou fazendo entrega Não Já arrebentou a corrente Mas o pneu não furou Tá? O que eu fiz? Como eu tinha ferramenta na bag Eu peguei Consegui fazer uma gambiarra Arrumei um arame Consegui fazer uma gambiarra E cheguei até em casa Aí no outro dia Eu mesmo consertei a corrente Tá bom? Então, se você realmente mexe na sua moto Você não vai gastar tanto como um de obra Porque, né? Mecânica é caro, né? Óleo e combustível Agora, vamos colocar aqui agora Eu tiro mais ou menos R$10,00 por dia de manutenção Então dá R$300,00 por mês, tá? Mais R$300,00 Já deu R$988,00 Somente gasto com a moto Tá? Agora, galera Vamos deduzir Plano de internet Seguro da moto E o MEI Tá bom? Ah, é curioso A alimentação Gente, eu não vou deduzir a alimentação Por quê? Você que trabalha registrado Você não tem que levar marmita? Então, não tem por que eu deduzir a alimentação, né? Não tem por que, né? Se você trabalha registrado Você tem que levar marmita Você vai deduzir a alimentação do salário que você ganha? Não, né? Porque se for deduzir, não vai ganhar nada Né? Então, vamos lá A alimentação não é deduzida do valor que eu ganho Porque eu não como na rua Tá bom? E eu almoço em casa e levo lanchinho pra comer na rua A mesma coisa A pessoa que trabalha no trabalho registrado Leva marmita pro trabalho Tá? Ah, então não pode deduzir a alimentação Do salário Lógico que não É óbvio que não, né? Agora vamos deduzir junto com esse valor aqui O MEI que eu pago Que é o INSS O seguro da moto E a internet que eu uso para trabalhar Então vamos lá De internet pra trabalhar Eu gasto R$40 por mês Opa, bota aqui R$9,88 Mais R$40 Deu R$1.028 Mais Do seguro da moto Eu pago em média R$73 R$74 R$1.102 Agora vamos colocar o MEI Que eu pago R$76 Vamos por R$77 Mais R$77 R$1.117 É o meu custo em média Por mês com a moto Tá, gente? Então a gente colocou aqui nesse custo Combustível Óleo Manutenção mensal da moto Internet do celular Seguro da moto E o MEI Alimentação Não vou deduzir Porque todo mundo que trabalha registrado Tem que levar marmita Com exceção Quando a sua empresa Dá almoço, né, gente? Com exceção, né? Alimentação Não faz sentido eu deduzir Porque as pessoas Também tem que levar marmita, né? Eu vou repetir sempre Porque tem muita gente que fala Ai, curioso Você tem que deduzir O almoço A janta Não, gente Você não leva marmita? Então tem que deduzir, tá? O último vídeo que eu fiz Sobre ganhos mensais, mano Nossa, teve um monte de gente que fala Nossa, mas você tem que deduzir O almoço, a janta Gente, não Não, não tem que deduzir Não tem que deduzir, tá? O que tem que deduzir O que eu gasto com a moto Porque eu uso a moto Para trabalhar A moto é minha ferramenta de trabalho Tá bom? Então eu tenho que deduzir Então eu tenho que deduzir os gastos Que eu tenho com a moto Mensal Tá? Bom, gente Então vamos lá R$1.179 Vamos deduzir agora Desse valor aqui R$1.179 De R$3.730 Então vamos lá Menos R$3.730 Bom, gente No mês de outubro Me sobrou R$2.551 Livre Tá? No mês de outubro Me sobrou R$2.551 Livre Tá? Já tirando Todos os gastos Que eu tenho com a moto Que é a minha ferramenta de trabalho Tá? Bom, galera E aí? Tá bom? Tá ruim? É pouco? É muito? Esse valor Para você trabalhar Cerca de 10 horas por dia Em cima de uma moto Seis dias por semana De segunda Na verdade De terça A domingo Cerca de 10 horas por dia R$2.500 E aí? Tá bom? Tá ruim? Qual que é a sua opinião? Esse é o ganho Em média Que um entregador Da iFood Ganha Lógico Com exceção Tem pessoas Que fazem R$6.000 Num mês Mas também Tem que correr Todo dia 12 horas Aí também Cansa muito Eu prefiro Trabalhar de terça A domingo Cerca de 10 horas Por dia E pra mim Esse valor Tá de bom tamanho Consigo pagar Minhas contas Tudo certinho Alimentação Não tem o que reclamar Bom galera E aí? Qual que é a sua opinião? Vale a pena Ou não Ser intrigador? Não só da iFood Como o motoboy Da 99 Como o motoboy Da Uber Como o motoboy De qualquer outro Aplicativo E aí? Vale a pena ou não? E lembrando que Dezembro Tá chegando A demanda vai aumentar Mas em janeiro e fevereiro Meu filho Não vai tocar nada Pra ninguém Que janeiro e fevereiro Meu filho É a roça Tamo junto Deixe aqui nos comentários Qual que é a sua opinião Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau